Tala menininho, as perguntas mais bizarras do Yahoo Respostas, com ele, Mano Pirilampo, beleza Pirilampo? Fala aí Zé, fala aí galera. Vamos lá, primeirona. Vamos lá, primeirona. Minha beluga é pequena. Tem foto? Plácida 10 centímetros, duro de 16 centímetros e 13 de circunferência. Eu acho pequeno e fino, OBS. Tenho 16 anos, OBS. Se quiser trocar fotos, me encheu no Skype. Aí o cara, 16 anos, parece uma perna, velho. De qualquer forma, tá bom o tamanho. Se quiser comparar, me escreve. O que são esses dois aí? Joque de jibóia. Ele fica, meu pingolinho é pequeno, quer comparar? Tem o foto, aí o outro, oura, velho, desse tamanhão todo, não sei o quê. Eu comi um X estragado. E agora, tô com uma fucking dor de barriga. O que eu faço? Vai no banheiro, né? Mais óbvio. Comeu um X estragado. Primeiro que o cara comeu um X. Meu namorado adora quando eu peido na cabeça. Quando eu peido na cabeça da biluga. É, então eu queria ler, né, filha? Eu não consigo entender esses petícios dos homens. Meu namorado diz que gosta disso, pois adora um ventinho que faz a cabeça da biluga. Aí eu sempre digo que... Mano, é complicado isso aí, pra ele colocar um ventilador. Pai, a mina tá reclamando lá. O que você acha disso? Que não pode julgar, né, filha? O cara gosta ali. É, deve ser engraçado. Na hora que você bota na portinha, deve dar aquela tremidinha ali. O cara... É melhor do que sair o charuto ali, né? O charuto que é o alface do rugoso. Apesar que você tá ligado que... Que o ventinho vem... É... Aromatizado. Não, e quando a buzina vem, significa que o trem tá vindo passar. A buzina só avisa. Quero vender meus testículos. Como funciona? Quero vender meus testículos. Eu vi um cara que vendeu um testículo pra comprar um carro de luxo. Imagina os dois. O tanto de grana que vale e tal, não sei o que. Eu quero te falar uma zoeira sem limites, né? Ele quer vender umas bols dele, né? Ou então, os filhinhos com descendentes pra comprar um iPhone 6. Tá certo. O que ele faz? Ele não usa essa biluguinha mesmo? Se o cara não usa a biluguinha... Vende os bagos. Pega uma tesoura daquela sem ponta, vai. Cuic, cuic, cuic. Bem naquela ranhurinha do escroto. Pega aquela tesourinha cega e vai dando aquela fisca. Vai tirando, pega as bolas, pesa. Que é o peso, né? Eu tenho uma bola dourada. Assim, vai demais. Eu fico excitado com o Blastoise do Pokémon. Isso é normal? Toda vez que eu vejo o Blastoise no Pokémon, Minha beluga fica ereta. Não consigo me controlar. O outro. Normal, eu fico com o Pikachu. Nossa, o povo é doente. Galera é doente dos amigos. Eu fico quando eu vejo a menininha lá, que eu não me lembro o nome. Tem um shortinho, tá? Agora ficar com o Pokémon é doente, hein? É doença, isso aí é. Oi. Fiz amor com o OB e agora ele está dentro de mim. O que eu faço? Perdi a cordinha. Não consigo achar o OB dentro de mim. Ele pode estar dentro do meu útero. Tem o que operar? Pode estar lá pra garganta. Na verdade não, né? Você pode criar o OB lá dentro da sua champa. Vai que você é uma fábrica. Na hora que você for mijar, sai um monte. Sai uns filhotes de OB. Sai uns filhotes de OB. Você já economiza, né? Não precisa dar uma farmácia. Cara, como que uma pessoa vai mandar o fumo com OB lá dentro? A menina é muito senão. Ou se ela já está com OB porque já está ali no molho ao sugo. Primeiro que já começa errado, né? Pessoal, uma pergunta sem cera. Sem cera. Sem cera. O nosso corpo humano é constituído mais por água. É verdade? Que quando uma pessoa sofre alguma queimadura ou leva um choque elétrico muito violento ou se a pessoa foi vítima de algum raio. E é verdade que essa pessoa encolhe. Uma pessoa de dois metros de altura acaba ficando com cinquenta centímetros. Nossa senhora. E encolhe, não sei o que, bababá. Eu não preciso mostrar mais. O cara fala a Bíblia, não sei o que. Realmente, se o cara tomar um choque, ele vai encolher. Mas ele vai encolher lá no umbral, no céu, né? Porque vai dar uma tensão nos nervos. O cara vai virar um pistel torrado, né? Até na física, realmente, se você... É tipo vapaça. Se o seu corpo é cheio d'água. Se você perde a água, encolhe. Alguém sabe um site que baixa tinta de impressora? Quero baixar tinta pra minha impressora. Alguém sabe? Acesse o site da HP. Vai nas opções de download de tinta. Escolha a cor. Insira uma mangueira na porta USB do seu micro. E a outra ponta no USB da impressora. Se tiver Wi-Fi é melhor. Aí você clica em baixar. E é só esperar aparecer a mensagem cartucho cheio. Cartucho cheio. Ótimo. No futuro, sonharemos que seja assim, né? Seja assim, é. Quando tiver o teletransporte. Teletransporte virtual, né? Vá, pusquinto. Uma jumência. Fiz o download de uma música na internet. Mas não era a que eu queria. Como faço para devolvê-la ao site? Ah, honesta. Devolver é legal. A pessoa, tipo, comprou e não gostou. Vamos devolver. Você baixa o CD de funk. Aí você não gosta. Fala, tô fumando crack, não sei o quê. Que é mais light. Não gostei. Mais light. Taca de volta. No Guaravita, eu fico suave. Aí você manda. Não gostei da letra. Não é poética. Devolve. Tem sete dias, inclusive. Todos os sites é o Procon que regulamenta. Aí você devolve e beleta. Se a Mônica é do mesmo tamanho do Cebolinha e do Cascão, por que eles a chamam de baixinha? Boa. Realmente, né? Quase do mesmo tamanho. Aí não é exatamente do mesmo tamanho. Em terra de cego, quem tem ouro é rei, né? Exato. É um centímetro. É lucro. Não é muito. Ainda mais o Cebolinha com os cabelos piculados. Queria saber o nome da música, assim. Onetiu. Ai, não dá, velho. Vem aí. Onetiu Trilene Ustria. Puxa. Puxa. Não. Não. One, two, three. Lene Ustria. Puxa. Puxa. Hacestu. Fique. Fique. Galera, quem soubesse. Eu não tô conseguindo lembrar nenhum ritmo pra tentar ler mais ou menos. Pode postar nos comentários. One, two, three. Lene Ustria. One, two, three. I need you to beat America in my life. Não é essa? Não é? Hacestu. Hacestu. One, two, three. Lene Ustria. Tia Puxa, mano. Hacestu. Hacestu. Tia Puxa já, né? Não precisa nem falar. Hacestu faleceu. Tipo, judiar de cachorro morto não tem nem graça. Por quê? Meu cocô é tão grosso, urra, tio. Respondo sem brincadeira. Tem que haver... Tem a ver com intestino ou outra coisa. É porque você come muita farinha. O cara põe aquele frango esturricado. O cara põe um assalado, o cara não come um negócio e vai montando aquela bola fecal monstro. Horrível. Aí na hora de sair vai arrepiar a criança. Claro que vale seu joinha. Nesse mesmo pique, clique no mostrado que ativa o baionese e mude sua vida para sempre. Inscreva-se no canal do Zgraca 3. Clique no outro vídeo e continue vendo as aventuras de Zgraca e Pirilampo do Yahoo Respostas. Por isso, fiquem com tudo.